No Way confirmado na Imperial? Onde é que tá saindo esse boato? Eu vou assistir. É no cachorro? É sim. Cadê? Cadê? Cachorro, um, dois, dois, três, sete. Menos firma no... Entendi foi nada. A mudança na Imperial que ninguém imaginava. Eu? Não. Há vários indícios que essa pode ser a próxima line-up de CSGO da Imperial. Mas, afinal, quem é No Way? E por que ele é o queridinho do Fallen e da Imperial para ganhar uma vaga no time principal? E o Fer? O Fer vai ser quicado? Não. Nós precisamos perguntar a ele se o mesmo ainda quer jogar CSGO profissionalmente. Vem comigo, rapaziada, que eu tenho muita coisa pra falar hoje e não fome. Muita coisa pra falar vai ser fome, hein, cachorro. 14 minutos você falando... A pegada. Só até o Shark, mano. Muito. Muito sentido. Se inscreva no canal, rapaziada. Meu sonho é ter um minuto de inscritos. Falta pouco, então faça parte da matilha. Só um cliquezinho aí embaixo. Clique, que pra mim faz toda a diferença. Então, por favor, se inscreva aí. É nóis. Não vamos escrever, não. Não vamos escrever, não. Não faça como Bolts. Se inscreva no canal. Pô, o que custa, Boltão? E também, não pulem o anúncio. Porque esse mês, um de vocês irá ganhar uma AWP Dragon Lore. Meu Deus, eu ganhei o sorteio do cachorro, velho. A primeira proposta de troca. Uma faquinha, mano. E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net. E como recompensa, ganhar skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net, Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito. Participa de todos os meus sorteios. E daqui pra frente, o cupom NUMUDAMAIS. CSGO.net, o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E esse mês, sorteio especial de uma AWP Dragon Lore. A AWP mais cara do jogo. Sim, rapaziada. Use o cupom MATILHA. Preenche o formulário que tá na descrição. E quem sabe, comece 2023 com a skin mais rara da história do jogo. É uma loucura. Mas afinal, quem é? É, olha. Caique Santos tem apenas 17 anos. E há cerca de 2 anos, ganhou destaque no cenário brasileiro de CSGO. Onde sempre mostrou ser um jogador no mínimo diferente. O Noé, inclusive, já recebeu diversas propostas para jogar em times profissionais. Negou grande parte delas, pois estava praticamente fechado. Não, vamos escrever. Que hoje é composta por VSM, UD, Phelps, Lucãozi e Lux. O Noé já revelou que estava praticamente fechado com a equipe da Fluxo. Porém, eles optaram pela contratação do Lucãozi. Estava treinando. Estava jogando lá o dia inteiro, treinando. Que problema. Estava jogando os mapas, jogou, tá ligado, treinando. Aí, meio que agora, essa última semana deu certo a compra do Lucãozi. Aí, eu tive uma reunião com eles, né? Eles falaram que deu certo, a Fluxo estava comprando. Aí, mano, eu super entendi. Uma contratação muito cara, inclusive. A Fluxo pagou quase 2 milhões de reais para a Sharks para ter o Lucãozi. Enfim, o Noé, achando que estava fechado com a Fluxo, recusou diversas propostas de times profissionais. E, até agora, está livre no mercado. Cachorro, você está mentindo? Ele não está livre no mercado. Ele joga pela seleção do BT, rapaziada. Perfeito, perfeito. Não é barato comprar pela seleção do BT, né? O que é isso? Estão achando que a seleção do BT é o quê, velho? Tá de brincadeira. O Noé, sim, está livre no mercado. E esse é um ponto importante. Pois, o time que quiser contratá-lo não terá que pagar nenhuma multa. O Noé... Caralho, BC. Estão te tirando pra merda, cara. Estão te tirando pra merda, né? Não sei se aqui está certo. É dono do próprio passe. Óbvio, o time que o querer terá de pagar salário. Bustearam ali todas as viagens. Chave média? Olha para uns 5% rapaziada. Tamo junto, meu querido. Valeu, Natalinho. Despesas, mas não terá que pagar uma multa. O time que o querer terá de pagar salário. Achou, achou o jogo, achou o jogo. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Dois mil anos depois. Termina o vídeo do Noézão aqui, velho? Ou não termina não? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porque ele não tem nenhuma equipe e... Pra quem não viu, a gente estava vendo o vídeo do Noézão aqui. Do cachorro 27. Menos firme, mas Noézão. A mudança vai pirar o parado de 2003 que ninguém imaginava. Isso é muito bom, rapaziada. É uma baita economia. Ainda mais o Noézão, que é um jogador novo e muito talentoso. Caso ele fosse de alguma equipe e tivesse uma multa, essa multa seria... Rafael, bora pôr uns 10, né? Chato pra cara. Bem salgadinha. Salgadinha? Esse é o primeiro ponto. O Noézão viria praticamente de graça pra Imperial. Custo zero para adesão. Ah, cachorro, mas a Imperial realmente vai contratar um streamer? Um cara que joga bem aí? Eu sou streamer. Então, não é bem assim. Pela seleção do BT, o Noézão já participou de vários campeonatos nacionais. Jogando contra times profissionais. Em setembro, a seleção do BT fez um jogo contra a equipe do Corinthians. Eles perderam a partida. Porém, nessa partida, o Noé teve o melhor rating 2.0. Ele matou 32 bonecos e acabou morrendo apenas 18 vezes. E esse desempenho excepcional do Noéz já é um padrão para ele jogando pela seleção do BT. Inclusive, recentemente, eles foram campeões em um torneio em LAN, onde o Noézão viria. Maravilha. E, ainda em setembro, o Noézão completou para a Imperial em alguns treinos. O próprio Fallen confirmou isso. O Noézão treinou com a Imperial uma primeira vez, quando o Fer não estava em sua cidade natal. Logo, não poderia participar dos treinos. E uma outra vez... Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Fiquei doente. Fiquei doente. Fiquei doente. Fallen perguntado sobre o desempenho do jogador nos treinos. Não poupou elogios, rapaziada. Abre aspas. Ele tem muito talento sim, muito potencial. É um bom jogador. Lógico que tem pouca experiência ainda, mas se ele continuar firme e se dedicar, ele tem como estar nos principais times do Brasil no futuro. Quem sabe? Tem que continuar se dedicando. Já mostrou o potencial, fecha aspas. É um jogador excepcional. É um jogador sondado. E é um ótimo investimento. E esse ponto conta, rapaziada. E conta muito. Se você tem a possibilidade de contratar um NoWay, de fazer um contrato com ele, ainda mais com custo zero, você tem um ouro a ser lapidado. E falando empresarialmente agora, rapaziada, a contratação do NoWay, que tem apenas 17 anos, pode trazer muito lucro lá na frente. Veja bem. O Lucãozi foi comprado pela Fluxo por quase 2 milhões de reais. O Cielo... Caralho, a galera tá muito rica, né? 2 milhões de reais? Porra! Eu sou rica! Comentam por aí que foi 1 milhão de reais. Esse tipo de coisa é muito comum no futebol. Você ter um jogador... 1 milhão por esse cone? Ó, vai tomar no teu c... Vai tomar no teu c... Filha da c... No futebol, você ter um jogador jovem, uma grande promessa... Cara, não só pensando no que ele pode agregar no time, nos títulos que ele pode trazer, mas também pensando numa possível venda lá no futuro. Repito, NoWay tem apenas 17 anos. Ele joga muito. E ele tá provando a cada dia que não só joga na stream. Ele tá se mostrando um jogador que cresce em partidas profissionais. Um jogador de muito impacto. E, é muito claro, que depois do Major Antwerp, os resultados da Imperial... Ah! Puta que pariu... Ih! Ih, rapaz... Porra! Aí, me garantiu, me garantiu, me garantiu. O que eu vejo? É mais provável que o Fer sair da equipe. É mais provável que o Fer se aposente, inclusive, antes do Fallen. E eu digo que é triste, porque ele tá jogando super bem. No ano de 2022, o Fer, possivelmente, foi o jogador da Imperial que melhor desempenhou, individualmente falando. Mas a real é que, parece, ele mesmo já disse que não tá mais naquele gás de jogar CSGOL profissional. Rapaziada, pode não parecer, mas a rotina de um profissional de CSGOL... É puxada. Treinam cerca de 12 horas por dia, viagem pra lá... 12 horas por dia? E ainda tem que fazer live todo dia? Uma má... Ah! Descansar, né? Que o cara não é de Fer. Tudo isso é muito cansativo e financeiramente... Quanto até o passe, cara, hoje em dia deve estar valendo 20 reais, velho. No máximo. E se alguém paga 20 reais? É só isso. O Fer não precisa mais disso. Ele, focado nas lives, é um dos maiores streamers do Brasil. Além de ser um baita empresário, ele tem vários negócios pelo Brasil e ele mesmo já revolui isso. Edu Victor, valeu por subir aqui, né? Financeiramente falando, ele não tem mais a necessidade de passar por tudo isso. E eu realmente tenho a impressão que o Fer não ficará mais muito tempo jogando CSGOL pela Imperial e nem time nenhum. E eu tenho certeza que o Noeizão é o favorito pra assumir essa vaga. O Fallen tá muito próximo do Noe, rapaziada. É quem acompanha a V. É muito nítido. Mas quem é Noeiz? Pra quem não conhece, ele realmente joga tanto assim? Vejam com os próprios olhos. Flashback. Apareceu um... Tome. 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 Era um bot também. Mano, na moral, sério. Por que meu jogo é tão diferente? Eu já tinha tomado a bala no primeiro ali, velho. Sou um merda, meu irmão. Era um mandíguo só, velho. Do bot mesmo, do bot. Tá ligado? Do bot. Meu Deus, coitado do Silent e do Made in Hell. Nossa senhora, cara. Ó, ó a pantera. Caramba, o nome tá sobrado, né? Caramba, o nome tá feio. E o shape? E o shape? Esqueça em casa. É o mouse do Fallen, é o mouse do Fallen. Eu tô usando esse mouse do Fallen aqui, é realmente bom. Eu tenho um branco também que ele mandou pra mim, enfim, eu tô pensando em sortear. Caramba, mandou dois pro cachorro, mandou um pra mim? Mandou dois pro cachorro, um pra mim? Vamos ver. E o NoWay fazendo a divulgação, ó. O NoWay fazendo a divulgação já. Para ajudar o seu teammate. Mas é incrível, né? A forma que ele joga contra o LEGO 20, enfim. Após os caras parecerem ouro. Ó, aqui na live do BT. O BT morreu. E aí a tela do NoWay, mesmo round. Balão, balão, balão. Que maravilha, mano. Tem muita habilidade também, né? Nem vi esse KNN. Que isso. Maravilha. É muito bom andar de Ferrari Mas vai Muito tempo andando de Fusca Com linha, NAC, Gal Agora que ele indica Mais uma aí do BT trelando ele Agora ele jogando de Alp Pegou Alp, puxou a K Minha não é assistida Mirinha preta, hein, mano Mirinha preta às vezes pega, viu Sem brincadeira Já humilhou um Olha o prefire Ah, ele tem a formação do outro Ele não vai errar aqui Rola a base É óbvio que vai Inclusive, guys, partida profissional aqui, tá Seleção do BT versus os Grandes Academy Partida profissional aqui, guys Não é pugzão, não E foi mesmo Nossa, essa mirinha preta aí tá chamando a atenção, viu Sem calor Olha isso, ele ganhou jogando uma Glock pra cima É isso, moleque Jogou demais, hein Muito key, muito key Muito key, muito key Em meio, ó Ó a U, ó O filho eu sabia jogar de U, velho, sério Algo que eu... Quer outra? Nossa, olha a Smoke bugando ali Ó, ó Chita, é pop ali, velho É pop ali, velho Esse cara, quantas vezes esse cara agora A gente teve um jogo, tava de Alp No Jungle Esse cara tava simplesmente caindo no palácio Rápido na bala, na jungle Na areia Mano, por que o cara tá ligado com o Salami Jackson, velho? Tá aí Ah lá Ah, brincadeira Não é qualquer um que faz isso não, tá, rapaziada? Ah, mas não foi em partida profissional, mano Em partida de nível alto Eu não tinha matado um desses sim, digo, velho Imagina o sim Não faço Não Maravilha Maravilha Maravilha, maravilha Boa jogada Desce Isso daqui é imoral, mano Isso é imoral Isso é imoral Isso é imoral Na moral, o Noizão tem 17 anos, né? Ele tá forte, velho O Noizão pra 17 anos, velho Tá forte Nossa É muito forte Saudade do meu 17 anos, viu, velho Meu 17 anos foi quando eu saí para o Counter Strike Nossa, eu era bom, hein, velho Hoje em dia Eu tô ruim, velho Vem, porra Nossa, mano Tardinho dos singles Aqui Na tela do Cold, hein Olha a pedra E aí, Cold E aí, Cold Não, eu roubo o quarto E não vai errar o Piss Alpen ainda, inclusive Estiletozinha é nice também, mano Eu não sou muito fã de estileto Mas é uma faca que deixa liso É uma faca que pra jogar é legal É bacana Mais uma de Digo Dono Nossa Fudeu pra nós Fudeu Redominamos tudo errado Fudeu 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 Clascou de vez Nossa Meu pai Um X1, hein Ele levou o Ninja e o Dedemon Coitado do comerciante Vamos ver a USP dele Vamos ver se a USP dele canta Bandeia Bandeia Bandeia, mano O meu problema foi esse Meu áudio foi antes de começar a jogar lá fora O áudio foi quando? 2014 Nossa, 2014 Eu era bom, hein Só joga, só tinha Não tinha nada 2014 Mas era bom Aí não tinha 2017 Eu era bom também Era bom também Quando era bom? 2014 Aí não adianta Não tinha porra nenhuma Nem com a Palácia de Vargas Sem licenciador Faz quase 10 anos Aí Só tinha leiteiro, velho Assim, deu dó do Ray Deu dó do Z, Y, X, PJ Mas deu muito mais dó Da Larissa Mandela Com essas skins A gente fica fácil ser bom também Você que tá sem skins, meu amigo Não tem problema Você vai ser bom com essas skins CSGO.net O site mais confiável e seguro Para abrir caixas E ganhar skins de CSGO Nossa Senhora Mandela Que Mandela Manuela Aquilo é um D ou um ouro? Sei lá Para quem não sabe, rapaziada Foi o NoWake em 2021 Falou sobre o Varado do Cachorro 1337 Lá na Vertigo Na época quando eu entendi O porquê Ser Varado do Cachorro 1337 Hoje eu sei o motivo Já já eu explico Agora eu vou dar uma bang Do Cachorro 1337 Pera aí Olha o noizão aí Olha, tá no chat ele Só não é meu summon, né? Aqui A mudança imperial para 2023 Se não der summon para o pai Não entra Entendeu? Não entra Vou falar para você Os cara quer me tirar Não sei o que Bababá Eu sou o meu gerador de talentos Entendeu? Eu sou o scout A não ser que eu tome um hat-trick Mas quando não sou eu Que tome um hat-trick Eu sou o scout Deixa o pai ir com escolha Vamos ver Vamos ver Já escolhi quem Para o meu acervo aí Com o de Zila Chamei Quando tudo era mato Xelinho Vem, Xelinho Vem pro pai Eu boto o Xelinho Galera, vocês não vão escolher ninguém Foda-se Sabe o cara que eu não escolhi? O Vini Mano Quem escolheu o Vini, velho? Brincadeira, velho Fica jogando com o meu bom Só me atrapalha, velho Fala pra puta Que pariu, velho Brincadeira Quem escolheu o Vini, velho? Puto com essas coisas Mas não deixa eu escolher dar merda, velho Tá vendo? Fica foda, velho Aí o Dog of Hell Deu um saco noizão Porra, brincadeira, velho Vamos ver se vai varar aqui, velho Ih, ué Morreu? Cara, como que o cara Barulho de volta aqui, velho? Tô com subida ali Mas até entrar Agora tá liberado Confirmou, então Noizão na Imperial 2013 Foi só dar o saco Rapaziada É varado do cachorro 1337 Porque o pixel é esse daqui, ó Você crava aqui E aí você tem que mirar Mais ou menos nessa região E aqui Depois que me mostraram Eu reparei Tem um float, ó 0.0002 Mano, tem um float Isso aqui é um float todinho E ninguém ensinou Ninguém falou mais sobre float Do que eu nesse Brasil Enfim Demorei pra entender Depois que entendi, mano Caramba O Mag7 não dá, velho O Eta, mano O Eta, tadinho Tá ruim, né? Tira faca Qual a necessidade disso? Qual a necessidade de mirar o marx? Não, não, não Que mirar é essa, velho? Se é jovem Tá muito grande Pra ser essa mira aqui, velho Tá errado Não pode, né? Dezessete anos Não pode usar a mira dessa Essa mira é o Fire Que tem 35 já O Nike, o BT Entra o meio Entra o meio Ai Ai Pô, sério mesmo O cara tá parado O cara tá parado Ele tá esperando Me matem Me matem E se é contra mim O cara tá simplesmente Fuzilando já, filho Você Eu sou novo, velho Sou novo Minha bala não pega Eu me engano ainda Essa minha pequena Eu acho que eu sou jovem Só falta habilidade mesmo Olha aí Esse cara tá simplesmente Esperando a morte, velho Será que eu preciso Ficar tocando de mira Todo dia também, velho? Todo jogo Chega Sou ator espagos Sou ator espagos Se inscreva no canal Todos os dias Dois vídeos novos Faça parte da matilha Eu sonho em ter um milhão de inscritos Falta pouco Vamos lá Não vou me inscrever não Valeu No way Imperial Vocês podem não acreditar Porém O que já que acontecer Volta nesse vídeo E mano Confia no pai Tamo junto rapaziada Eu vou ficando pra aqui Até um próximo Tá aí Falou Falou Tá aí Tá aí então Vou te deixar a minha vaga Eu não li Tô cansado já dessa vida Ele falou que tem que jogar Doze horas por dia, velho Tem que jogar doze horas por dia Eu tenho que fazer live Todo dia Senão a galera fica puta comigo Eu não sei, velho É meu trabalho Eu não sei... Eu vou te deixar... Não. Eu sou um monte de entrevista